Galera, bom dia, aqui quem fala com vocês é o William, tudo bem? Galera, como criar um ID Games na Netflix? Tudo pelo celular, não vai fazer nada no aplicativo da TV Você vai baixar aqui, tá? Vai baixar aqui o aplicativo da Netflix Vai clicar aqui, ó Mas antes de tudo, galera, se inscrevam no canal e compartilhem os nossos vídeos, tá bom? Aqui tem os perfis, ó São quatro que eu uso, tá? Mais um infantil Você vai clicar aqui, ó, editar Clicou aqui, ó Olha lá Game ID Tá vendo? Você vai clicar aqui Olha lá, ó Seu Game ID E o nome público exclusivo pra jogar Netflix Seu ícone, nome de perfil Ele não será exibido pra outros jogadores Aqui, ó Você vai clicar aqui Ó Olha lá Tá vendo? Você tem que juntar Aqui Olha lá, ó Agora aqui você pode jogar Olha lá Você pode jogar normalmente Tá ok? E pra apagar, você vai clicar aqui Vai clicar aqui E vai apagar Normalmente também Tá ok? Fica a dica, se inscreva no canal E vai clicar aqui